Pessoal, olha só que bacana né, a gente tava pensando assim, nossa né, as pessoas podem pensar que tem pouca gente, mas tá legal assim né, tá bom, tá bom, tá bonito, até porque a gente tá aí na semana Farroupilha e o nosso acampamento Farroupilha, que a gente tem agora na praça né, então assim tem muitas pessoas que é do nosso meio aqui, que está envolvida com o acampamento, com os piquetes, enfim, e estão por lá, mas é é aquilo que a gente fala sempre né, o que importa é que vocês estão aqui, hoje vocês são mais importantes que tudo, porque vocês estão aqui com a gente né Rogério? Exatamente, sem vocês não aconteceria nada, nada, o que é que eu sou sem vocês? Então, sem vocês a gente não seria nada né, e sem esses artistas que vêm pra cá se doar com todo amor, com todo carinho, cantando pra alegrar nossa noite né, nós também não seríamos nada se eles não estivessem aqui, não teria por que nós estarmos aqui se não tivessem essas lindas vozes cantando pra gente né Rogério? Verdade, gargantas de ouro Gargantas de ouro, gargantas de ouro, pois é E agora vamos receber mais uma garganta de ouro Vamos, aham Vamos receber sim, e é com muito carinho que a gente recebe nesse palco o nosso querido Vilmar Fernandes Grande Vilmar Fernandes O Vilmar estava em Santa Catarina, foi embora pra lá, não aguentou a saudade e voltou pra nós Alô Roxinha, tá nesse disco, Vilma? Vilma? Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Você Esta noite eu dormi um pouquinho sonhar com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo E sorrindo, me estendendo a mão Se atirou nas mãos e beijou-me com emoção E matando paixão recolhida E matando paixão recolhida Num delírio de felicidade Em sua luz você me dizia Amor que saudade De repente, em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minutos De repente, em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Manharam a cronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar E não vir Obrigado, obrigado Meu amigo Miranda, aquele abraço Meu amigo presidente Aquele abraço E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em sua luz você me dizia Amor que saudade De repente, em menos de minutos De repente, em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Morderam a cronha Do meu travesseiro Meu bem Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Se acordar E não te ver Meu bem Eu me enxergo Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero É louco É louco Muito frio Cia Coer O que é isso? Coitada minha rica garganta, olha o Valdeci, coisa boa Pediram eu vou fazer um pouco rir agora Mas eu não sei, eu não tenho só esse disco que tu comprou, viu, tem mais Eu vou tentar cantar Nesta longa estrada de vida, tô correndo e não posso falar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cerco minha estrada e o meu senso não dominou Minhas ilhas dançando o coração e o final da corrida Chegou Obrigado Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer Para viver? Assim não posso Continuar Você me encontra Durante o dia Durante o dia E quando a noite tem que voltar Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas Eu quero chegar Eu quero chegar com frio Uma eu darei Só eu sei Sem ter um sócio Jamais querida Consentirei Tchau Tchau Lea Tchau